Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. A Rede Família estreou hoje, dia 1º de março, sua nova programação. Vamos dizer assim, a filha da Record, do Grupo Record, vem aí com novidades. A Rede Família estreou uma nova programação nessa segunda-feira. Diretamente dos estúdios Wing Park Office, em Campinas, a emissora vai levar, lançou novos programas jornalísticos e esportivos. Ao todo, serão oito horas diárias de notícias, de segunda a sexta-feira. O telejornal Edição Manhã vai abrir a grade diária da Rede Família. Com uma hora e meia de duração, o Tanuar Campinas completa a programação jornalística da Rede Família, na faixa matutina. O jornal será apresentado de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. O alerta total passará a ser exibido às 3 horas da tarde, com a Hora do Veneno, trazendo detalhes e curiosidades do mundo das celebridades. O RF News permanece na grade de programação e será exibido em novo horário, a partir das 5 horas e 30 minutos. Dois grandes sucessos da telegramaturgia brasileira, Marcas da Paixão e Vidas Cruzadas, novelão, novelas boas produzidas pela Record, comecinho dos anos 2000, também serão exibidas pela emissora. Entre as atrações esportivas, a Rede Família transmitirá a temporada 2000-2021 do Novo Basquete Brasil, o NBB. Ainda em março, a emissora estreia o programa Ligados no Esporte. O novo programa dará visibilidade às principais divisões do Campeonato Paulista de Futebol, sempre com destaques aos clubes da região. E também as outras modalidades esportivas no ar de segunda-feira, segunda-sexta, a partir das 7h30 da noite. Programão, hein? Rede Família está com programas boas. A novela Marcas da Paixão e Vidas Cruzadas são consideradas uma das melhores novelas produzidas pela Record TV. Pena que não vão ser exibidas na faixa da tarde, porque a filha do Edir Macedo prefere colocar aí as tramas bíblicas. Se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aí aos 22 mil. Segue lá no Instagram, arroba BeraldoTV, segue também no Twitter, arroba BeraldoTV. Temos um encontro marcado de segunda a sexta, às 7h30 da noite. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.